A Alice, olha, quero pedir aqui para o pessoal do UOL, vai resgatar o meu vídeo falando do Pablo Marçal em 2022. Recordar é viver. Mulher lembra as coisas que homem faz, a gente não esquece. O Marçal e o Janones eram a duplinha que ia fazer uma terceira via contra Lula e Bolsonaro, vocês lembram disso? Contra quem? Contra o Lula e o Bolsonaro. Contra o Lula e o Bolsonaro, eles queriam fazer a terceira via, se candidataram, lembra, Tales? E depois um se uniu de um lado e o outro se uniu de outro. Eles se dividiram e aí foi cada um para uma ponta, mas é isso, bem legal você ter lembrado disso. E tem esse meu vídeo de 2022 que é o seguinte, qual que é a diferença? Os Janones, o Bolsonaro, eles gritam, mas eles não entregam. O Marçal é um infoproduto. Eu fui falar com as pessoas que participaram do último lançamento que ele fez, que não era nem o lançamento de um produto, era o lançamento de um curso que tinha um livro, não sei o que, de empreendedorismo. No lançamento ele fez 138 milhões. Não é 138 milhões para ele, tá, gente? É faturamento bruto, aí ele tem que pagar despesas, isso e aquilo. Então, assim, é um personagem completamente diferente, é um infoproduto, ele passa por debaixo do radar da imprensa política, porque a imprensa política não cobre essa área de infoprodutos, de vendas de cursos, de apostas, esse tipo de coisa, de gatilhos mentais, de marketing. E se começarem a chamar o cara de extrema direita, aí eu acho que ele leva no primeiro turno, porque ele sabe utilizar a mídia, e a mídia não sabe do que ele se trata, e com uma arrogância muito grande, que é típica da ignorância, trata como se ele fosse mais um fenômeno político similar ao Bolsonaro. E ele sabe como usar isso para crescer. Ele está fazendo isso. E, assim, ele está roubando o bolsonarismo do Bolsonaro, né? Ele roubou o bolsonarismo do Bolsonaro. E é isso que a gente vê o desespero. Porque o Bolsonaro, ele é o quê? É um oportunista, e viu uma série de ideias, principalmente da pauta de costumes, voando, e virou a cara dessas ideias. Mas ele não tinha seguidores fiéis, como tinha, por exemplo, o Olavo de Carvalho. Ele passou a aglutinar quando ele encampa essas ideias. Mas ele tem coisas que incomodam muito as pessoas conservadoras. Por exemplo, ele é um conservador que casou três vezes e cada hora troca a mulher por uma mais nova. O jeito como eles falam das mulheres é muito pejorativo. A agressividade é muito grande. O Pablo Massal é um produto que, assim, ele fala para todo mundo. Eu casei com a minha primeira namorada. A mulher dele é uma influencer que tem milhões de seguidores. Os dois estão no ramo evangélico. Ele tem essa coisa disruptiva, mas ele não é o cara do palavrão. Ele não é o cara da metáfora sexualizada. Ele não sexualiza a mulher dos outros. Ele não chega, ah, deu um furo, está sonhando comigo. Não tem isso. Então, para o conservador é mais palatável. E mais, ele não obriga a pessoa a sair brigando com parente e amigo que não são do mesmo ramo político. Ele é um cara que vende. Então, ele não vai criar um desconforto que impeça a realização daquela venda no longo prazo. Ele quer vender sempre para a pessoa. Se ele cria desconforto na vida da pessoa, isso tem um prazo. E, assim, a narrativa dentro do bolsonarismo, gente, já está amarrada. Eu vou bater a aposta aqui, que é o seguinte. O capitão, ele quer o Pablo, porque o Pablo é a direita. O Pablo é quem vai exterminar o comunismo e fazer valer os nossos valores. Mas o Valdemar Costa Neto obrigou ele a fechar com o Nunes. Então, ele está fingindo que apoia o Nunes. Mas você olha lá bem a cara dele. Quem ele gosta mesmo é o Massal. E foi o próprio Bolsonaro que insuflou esse tipo de coisa na militância dele, alimentando aquela coisa de mais 72 horas. Isso aqui é um sinal. O outro foi lá, aproveitou todas essas jogadas de marketing. Essa que eu me refiro agora se chama Breadcrumb Trail. Trilha de casquinha de pão. Você pega dois fatos que não têm conexão entre si e cria uma relação de causa e efeito. O Bolsonaro treinou a militância dele nisso à vontade. Foi lá o Pablo Massal e fez contra o bolsonarismo. E agora eles vão espernear, vão espernear, vão espernear. Quanto mais espernear, pior fica. Porque venderam um apoio político que eles não têm para dar. E isso na política não tem perdão. A Dade se elegeu em São Paulo com o apoio do Paulo Maluf. O Maluf mandou o Malufista votar no Haddad e o Malufista vota. O Lula se elegeu presidente com apoio do ACM e do Sarney. Porque o ACM mandava votar no Lula, votava. O Sarney falava agora é Lula, votava. E o Bolsonaro vendeu um apoio que não tem para entregar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL